E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, cheguei aqui na feira de ovelha, cheguei um pouco atrasado, enquanto que eu tive um probleminha ali com o carro que me furou, o movimento está até bom, o movimento está até bom, já é um pouco tarde, mas está até bom o movimento. Vamos pesquisar o preço, vamos ver o movimento aí para vocês. É isso, bastante gente. Feira de ovelha, todas as quinta-feira, na cidade de Cachoeirinha, Pernambuco, beleza? Sim galera, esse sorteio do comedor, eu quero ver se a gente está a leve domingo, beleza? Esse domingo não deu porque a minha própria estava dando cria. Eu estou com o outro lado, também é suspeita daquilo aqui para domingo, vamos ver. Vamos ver direitinho, se Deus quiser, a gente faz o sorteio domingo, se Deus quiser. Isso aí, vamos olhar aqui o movimento, como é que está. Vamos aqui fora também. Vamos aqui fora. R$ 700 de uso? R$ 700 de uso. Puxa boa. É um macho, é dois machos? É dois machos. Dois machos. Pronto, valeu é isso? R$ 400. R$ 400. Paridinha. Paridinha. Mexicinho de dobro, né? É um mexicinho de dobro. Aí. Se interessa? Oi? Se interessa? R$ 250. R$ 250. R$ 250. É boa, é boa. E a parcada, entendeu? R$ 250 pelo outro. R$ 160,00, velho. R$ 500. R$ 500 quanto um pelo outro? É. Bixão bonito aí, já pronto para o abate. Bixão bom danada. R$ 500 a pedida. R$ 400. R$ 600. R$ 600. Bixão bonita danada. Tá, Bixulha? Não sei, não. Compra isso aqui. Compra isso aqui. Bixão bonita danada. Bixão bonita danada. Bixão bonita danada. Rodada. Uma cabra com uns bodezinhos. E o compara deixar aqui. Esse cabritário. Esse carneiro. Mói danada. o rapaz não tá comendo com para deixar aqui separado e aqui galera carneirinha a quanto 60 a pareia a 300 um pelo outro aí né 250 aqui 250 pequeno aí para vender ligeiro e ainda tem o chorinho tem pronto é isso aí obrigado aí valeu e a azul velho já vendeu tudo as cabras 600S 600 pontos eu acho que eu vi uma ali na feira de porco vim lá bem ou bradão mesmo r$ 1.000 olha aí olha aí esse é o movimento é que não disse a vocês que eu cheguei um pouco tarde acabou o pneu do carro estourou hoje quer dizer furou né mas eu tava sem macaco e rodando até a borracharia mas assim mesmo aí cheguei um pouco atrasado mas tá bom a feira hoje tá bom a feira de porco tá bem movimentada a feira de o velho bem movimentada assim tem muita gente né agora tem aquele negócio tem muita gente nem todos estão comprando né mas tá bom agora eu vou dar uma roda pela aqui porque eu tenho que ir lá para a feira de a feira de de gado tá pedindo a conta eu tô pedindo a 200 quantos cada um 200 reais cada né a 200 reais cada pedida e isso aí hoje o movimento tá tá bom que até a gente aqui por fora tá tendo o cuidado e aborregado a partir de 4 220 a partir 220 e 220 conto E aí o armeirão gordo danado e aí não para de deixar aqui também bicho gordo da fé parece um viseio aí o movimento esse aqui nessa vocês tem que saber negociar se não souber negociar os cabos que eu coloco no pescoço tem que saber se eu pedir 200 você vai ali com 150 130 aumentando devagarzinho não é obrigado sei lá já dá logo os 200 não tá ligado tem que saber negociar e aí eu vou pegar o outro aqui é só que é 250 e esse aqui é até o meu caso é de 152 né R$ 750,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 2 cabras Eu cheguei em casa com o preador que os morrem Só fui abrir R$ 4,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 400,00 Aí, torna o borde Rindo borde E essa parida, saiu a quanto? R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 negociar, né, não? Tem gente que diz que é caro, mas não sabe negociar. 700. 700? Isso é um bonito danado. 700 reais. E as ovelhas aqui? Contou pela outra. Partiu de 400. Partiu de 400 aqui. É isso aí, galera. Esse é o vídeo da Feira de Ovelha de hoje. Já pedindo quem não for inscrito, se inscreva. Deixa o like que ajuda bastante. É isso aí. Se você quiser que está aqui, a gente está aqui de novo. Um vídeo rápido. A média de vídeo aí, né? Entre 5 a 10 minutos, porque a média do pessoal gosta. O pessoal gosta muito aí, tá vendo? Vai fazer um vídeo aí muito longo. O pessoal não... Muita gente não gosta não, tá vendo? Agora vamos cuidar aqui. Vamos lá para a Feira de Gado. É saindo de uma feira e indo para a outra. Depois de sair da Feira de Gado, tem que ir no sítio. Voltar. Comprar a ração, fazer a Feira de Frutos e voltar para o sítio de novo. É isso aí, galera. Deixa eu cuidar aqui. Deixa eu levar a Feira de Gado. Se você quiser, quinta-feira a gente está aqui de novo. É bom que hoje está meio frio, aí o movimento está bom ainda. Mas se não tivesse meio frio, uma hora dessa não tinha praticamente nada aqui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti